Sabe o que faz a Prefeitura de Uberlândia investir tanto em qualidade de vida e infraestrutura? Você! Por isso criou o É Pra Você, o maior conjunto de ações e obras da história, com investimentos em várias áreas para melhorar a sua vida. Olá, gente! Eu tô na história do Parque do Saviá! São novidades pensando sempre à frente. Construindo hoje, preparando Uberlândia para o futuro. E toda a cidade ganha. Com mais saúde, educação, infraestrutura, cuidado social, olhar para a juventude e muito mais. Fazer mais é melhorar a nossa cidade. Fazer bem é transformar sua vida. Prefeitura de Uberlândia Prefeitura de Uberlândia